Palmeiras é grande! Uhul! Dá pra ver? Dá pra ver, ó, que é Palmeiras. Primeiro eu queria pedir desculpa pra vocês pelo formato de vídeo, tô voltando pra casa. Assisti o jogo fora de casa hoje, então por isso que o formato vai ser desse jeito, até eu montar tudo lá em casa. E o que vale aqui é o que eu queria transportar pra vocês, queria falar com vocês. Mais uma vez, Palmeiras líder, buscou uma recuperação de um primeiro tempo nada bom. Primeiro tempo que o São Paulo soube jogar a partida que o Palmeiras não soube. O Palmeiras teve marcação na saída de bola, o Palmeiras teve pressão, teve posse de bola, só que não conseguiu converter essa posse de bola em gols ou até mesmo em finalizações. Então eu acho que esse foi o principal erro do Palmeiras no primeiro tempo, até coloquei lá no Instagram. Agora eu queria falar especialmente de um jogador, galera, Mina. O Mina me lembra muito o Rock Junior, me lembra muito o estilo de jogo do Edmilson que jogou no Palmeiras, que não é nem um craque, que não jogou muito tempo no Palmeiras, mas a saída dele de bola me lembra muito bem. É um jogador que fez gol no Santos, fez gol agora no São Paulo. Agora falta o Corinthians aí, que tá muito próximo de acontecer esse clássico entre Palmeiras e Corinthians, que eu já tô bastante ansioso. Palmeiras segue líder da competição e, felizmente, no finalzinho do jogo, Ponte Preta não conseguiu segurar o Flamengo, que é o nosso principal adversário. Se a qualidade aqui tiver ruim, galera, esse celularzinho, ele filma em 4K. Só que onde eu vou renderizar o vídeo hoje, o computador, ele só renderiza em HD. Então se tiver escuro alguma coisa que eu não tô me vendo, é por conta disso. Agora já segundo tempo, o Palmeiras veio pra cima, jogou o jogo, o Palmeiras jogou muito bem, o Palmeiras foi pra cima do São Paulo, o São Paulo se defendeu. Foi isso que o São Paulo fez, valorizou muito a vitória do Palmeiras, porque se defendeu, se defendeu bem, todo mundo esperava um jogo mais fácil. Eu fiz uma postagem lá no Facebook, falando pro pessoal falar o placar, muita gente colocou goleada e não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu, o São Paulo conseguiu engrossar o jogo pro Palmeiras. E é isso, galera. Hoje não é nada muito bem elaborado, queria saber o que vocês acharam aí do rendimento do Palmeiras na partida de hoje. O primeiro tempo preocupou um pouco, ficou muito naquela jogada do Moisés de lateral, jogando a lateral, o Palmeiras é muito mais do que isso, né? Esse Palmeiras joga muito mais do que isso. Então preocupou bastante. Aquela bola só de lateral do Moisés, até mesmo abusou algumas vezes do chutão. Agora o segundo tempo, o Palmeiras pôs a bola no chão, o Gabriel Jesus ainda perdeu uma oportunidade, que o Denis fez uma grande defesa. E eu tô muito satisfeito, galera. Apesar do primeiro tempo, tô muito satisfeito com o rendimento do Palmeiras, que em jogos grandes não treme. É um time que não treme em jogos grandes. Esses jogos aí difíceis que vamos ter contra a Grêmio, Corinthians, me fugiu da memória aqui qual que é o outro. Mas enfim, temos os três próximos jogos, jogos difíceis. E eu acho que o Palmeiras preocupa os jogos fáceis mesmo. Porque os jogos difíceis o Palmeiras joga assim. O Grêmio tomou uma sapatada lá do Curitiba, né? O Leandro até, ex-Palmeiras, fez o gol. Enfim, galera, eu tô chegando em casa aqui já. Não tava muito longe de casa. Chegando, não, assim, então uns... Acho que uns 15, 20 minutos ainda. Até o renderizar vai demorar um pouquinho. Então esse vídeo vai entrar um pouco mais tarde do que o normal. Normalmente a gente consegue jogar o conteúdo logo após o jogo. Hoje não vai ter como. Mas é isso, queria saber de vocês. O que vocês acharam da partida? Comente aqui embaixo. Amanhã a gente faz um pós-jogo mais elaborado. Até com o comentário de vocês. Vou lá ver também no Instagram, no Facebook, quem acertou o placar. Que eu fiz uma postagem referente a isso. E vou colocar aqui quem acertou o placar também. Enfim, galera. Pra você que não é inscrito no canal, peço que se inscreva. Pra você que já é inscrito, obrigado novamente por assistir. Líder, respeita, ó. Respeita o líder. Que é Palmeiras. Tamo junto. Até a próxima. E valeu, galera. Palmeiras é grande! Uhul! Uhul!